Eu gostaria de agradecer a todos, começar pelos nossos colaboradores que estão trabalhando bastante para a gente poder estar aqui. Tem muita coisa que a gente aprende com o cliente e também que a gente pode trocar ideia e levar aí uma solução para vocês. Nós estamos aqui para servir, para crescer e, sobretudo, nós queremos que nossos clientes, nossos parceiros cresçam conosco. Seja seu sonho, ame-o desesperadamente, creia nele com todas as suas forças, defenda do medo e da dúvida, então ele se realizará. É nisso que a gente acredita, espero que a gente possa ser útil para vocês, espero que a gente possa servi-los da forma como vocês merecem e que a gente consiga colaborar aí para o crescimento de vocês e de todos os presentes também.